É quale bordo, esse é quale bordo É quale bordo, esse é quale bordo O bia roba é numbino O bia roba é numbino O bia roba é numbino É o que é esse tempo É como Deus É como Deus Mas é como Deus O que a roda não virou Eu sou corte O que a roda não virou Eu sou corte O que a roda não virou Eu sou corte Amém. 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 Abra-boibo Abra-citubro Yesufova Abra-abra-boibo Abra-ansadubo Yesufova Bad comprend Abra-abra-boibo Abra-citubro Yesufova Brabe veda de Rua Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.